Olá, te convido a conhecer um pouco sobre como conseguimos trazer à existência aquilo que se almeja em termos acadêmicos. A estrutura do ensino médio da Escola Crescimento, pensada para a aula inovadora e atual que tanto se faz necessária em tempos onde a mudança ocorre constantemente, favorece o aprendizado do estudante, que se coloca disponível para protagonizar seu papel nas mais diversas metodologias ativas que aplicamos. Por exemplo, no laboratório, espaço e equipamentos são usados rotineiramente para trazer o abstrato para o concreto, contextualizando a realidade que nos cerca para concatenar conhecimentos prévios com novos. Nossos resultados olímpicos evidenciam a preparação recebida, nossas plataformas de ensino refinam o conhecimento de maneira personalizada, nosso lidar diário com os estudantes permite de maneira particular identificar as dificuldades e planejar ações de reorganização da rotina. Nossa equipe de professores, a melhor da cidade, recebe continuamente informações para manter o alto nível de conhecimento alinhado à prática. Tudo isso ainda é uma pequena amostra do que a Escola Primeiro Lugar do Enem no Maranhão pode realizar. Viva a experiência Crescimento de Ser e tenha o futuro que você deseja ao seu alcance.